O programa Avança Concórdia vai melhorar a infraestrutura existente aqui em diversas áreas. Nosso município vai avançar muito em desenvolvimento. O trânsito vai ganhar ainda mais mobilidade, educação, cultura e saúde. Mais qualidade de vida para os moradores. Melhorias que vão atingir todos os cantos de concórdia. Acompanhe nesse vídeo o que já está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Rua Tancredo Neves. Um amplo projeto de revitalização vai ser aplicado aqui. Um investimento de 7 milhões de reais para melhorar o tráfego na via principal para o centro da cidade. Gente, veículos e bicicletas com vias exclusivas. O contorno sul vai virar realidade. Ele vai passar por essa estrada e vai ajudar a desenvolver um outro lado de concórdia. O investimento inicial só para fazer a abertura do traçado é de 2 milhões e meio de reais. Pavimentação do acesso ao bairro Cintrial e do Distrito de Presidente Kennedy. Investimento de 7 milhões e meio de reais. Bairro Santa Cruz. Rua Senadora Atílio Fontana. Duplicação de uma das principais vias de acesso ao centro. Investimento de 3 milhões e meio. BR-153. As margens da rodovia vão passar por um processo de urbanização. A pavimentação de ruas laterais vai garantir melhores condições de vida para os moradores e também dar estrutura para a implantação de novas empresas aqui. Concórdia vai ganhar uma rua coberta. Um novo cartão postal para a cidade. A rua Leonel Mosley, aqui entre a Praça do Gelo Gós e a Prefeitura, vai ficar com uma cara futurística. E mais ainda. Um grande programa de pavimentação vai atingir rapidamente 110 ruas já apontadas em reuniões anteriores do orçamento participativo. 12 milhões de reais vão garantir a execução destas obras. Bairro Freilense. 4 milhões de reais vão ser investidos para construir escola, semei e recreio coberto. Para atender com qualidade as crianças da região. O aeroporto de Concórdia vai passar por mudanças. Os voos vão acontecer num lugar mais moderno e maior. 10 milhões de reais vão ser investidos nas novas obras. A saúde vai melhorar. A unidade de pronto atendimento de Concórdia, a UPA, está garantida. Logo vai virar realidade. Ela vai ser construída neste terreno. O investimento para este local chega a 2 milhões e meio de reais. Mais equipamentos para os distritos, para uma agropecuária mais forte. Os benefícios vão chegar a um número maior de produtores. Um total de 5 milhões de reais. Um centro cultural bem no coração de Concórdia. O prédio moderno já está sendo construído aqui, onde era o antigo fórum da cidade. A história da nossa gente guardada em um lugar especial. Cerca de 2 milhões de reais sendo investidos no local. O programa Avança Concórdia prevê investimentos de cerca de 80 milhões de reais. E de onde vem esse dinheiro? Em primeiro lugar, da credibilidade de uma prefeitura que paga em dia suas contas. Isto é, que tem capacidade de endividamento. São recursos do PAC-2, do governo federal, do governo estadual, de instituições financeiras e também recursos próprios. Avança Concórdia. Um grande programa de desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Juntos podemos mais. Um grande programa de desenvolvimento sustentável de nossa cidade.